Um, dois, três, mais um hit O mundo é como uma roda gigante Gira toda hora pra mim e pra você Basta ter fé, querer acreditar Que o impossível é questão de opinião Alguns vem pra te jogar, te jogar no chão Te ver baixo, triste, mas não te estende a mão Cê vai chorar, vai lavar seu coração Mas tudo que for bom, Deus vai te dar o caminho e a direção Desde menos ao luto contra opressão Sem vacilação Se alguém quiser falar da sua vida que fale, mas não dá o real Hoje eu ando pesado com a meca do ano e no banco de trás tem o meu parafão Minha conta eu já quero em euro porque de real eu já tô enjoado Grocon de lúdia, estaca no peito e no peito nós joga um cordão invocado As bandida que eu furo no pelo adota um carinho por mim e do Mávio E se eu pego de jeito deixa apaixonado elas dizem o homem é chato É tanto placo na conta, muitas notas na cadeira Muitos invejos aparecem, querendo só pegar a beira É tanto placo na conta, muitas notas na cadeira E se hoje nós estamos na ponta, Robocop levanta poeira Favelado investido, multiplicando as vitórias Eu devo tudo ao meu senhor, que me apoio na trajetória E se a coroa chorou, hoje ela já não chora E papo de quem duvidou, hoje quer tá na melhora Tinha que ser de bem, mulher Ave Maria, tinha que ser o jeoria Viva Maria A CIDADE NO BRASIL